Fala pessoal, funcionário com mais um vídeo pra vocês, tu terminou a campanha, detonou hordas de demônios e tudo mais e agora chegou no endgame e tá full perdidão sobre o que fazer. Esse vídeo vai ser pra ajudar vocês na ordem que eu recomendo você fazer as firulas com base nos testes que eu fiz, a experiência que eu tive, pra deixar o endgame de vocês começar o mais liso possível, beleza? Então a gente, a gente começa, não esquece daquele like, aquele sub e vamos que vamos, tá bom? Então minha primeira recomendação é a seguinte, é, antes de mais nada, pra fazer essa parte, né, pós endgame, eu recomendo tu jogar em World Tier 1. World Tier 2, 3, 4, aquelas coisas todas, você só vai ter que se preocupar mais pra frente. World Tier 1 é pra você, vai ter que andar muito pra um lado, pro outro, ter que matar uns bichos, fazer uma sidequest, essas coisas assim, então quanto mais rápido você fazer isso, melhor. Então a ideia aqui é você fazer tudo isso em World Tier 1. Assim que a tua campanha terminar, você provavelmente vai tá entre aí, levels 30 e pouco, 40 ali no final, certo? Então a primeira coisa que você teria que fazer é começar a se preparar pra upar o teu mundo pra World Tier 3, certo? Pra chegar em World Tier 3, tu precisa ser mais ou menos level 50, tá? Porque as duas primeiras dificuldades assumem que você tá entre 1 e 50. Então a primeira coisa é upar até os 50, mas a parte mais importante é fazer, começar a trabalhar no seu Renown. Mais especificamente nos altares da Lilith. Você precisa pegar absolutamente todos os altares. Isso é de extrema importância, por quê? Os altares te dão bônus de status, tá? Que vai servir pra todos os seus personagens. Esses bônus de status, além de te deixar mais forte, por óbvias razões, vai ajudar você quando você precisar também mexer nos seus Paragons na Tree. Porque pra procurar certos nodes raros, né, o full potencial deles, você precisa de status. Então num boneco que nem o meu, que não investe pesado em destreza, ter todas as estátuas e ganhar mais ou menos uns 70 de Dex é importante, tá? Então você vai precisar correr atrás dos altares da Lilith, tá? Vai ser a primeira coisa que você vai fazer. E pra fazer isso, basta você usar esse mapa aqui que eu vou deixar linkado na descrição. Esse aqui é o melhor mapa que eu achei até agora, aonde você não precisa estar registrado na puta que pariu, dá o seu CPF, seu RG, pra você sair clicando e o mapa lembrar as coisas que você fez ou deixou de fazer, tá? Então pega esse mapa aqui, você vai ter aí 160 altares pra você pegar e começa a correr atrás disso daqui. À medida que você vai pegando esses altares, eles dão XP e tudo mais, você vai acabar upando naturalmente, tá? O objetivo nesse primeiro momento é liberar os altares. Os altares vai dar bônus, status o suficiente, poder pro seu personagem, pra você aguentar fazer a dungeon que vai destravar o World Tier 3. Então à medida que você for pegando esses altares, você pegou todos eles, é hora de dar upgrade pro mundo, pro World Tier 3, tá? Você vai então entrar em dificuldade veterano aqui, em veterano você vai liberar essa dungeon aqui. Você só pode fazer essa dungeon World Tier 2, tá? Então ao liberar o World Tier 2, coloca o World Tier 2, faz a dungeon pra liberar o World Tier 3. Ao entrar em World Tier 3, você vai ter ali algumas outras firulas pra fazer. Se você fez os altares da Lilith e você não tem level o suficiente pra fazer a dungeon ou tá precisando de gear, a minha recomendação é seguir a Tree of Whispers. Quando você termina, né, a campanha, libera a Tree of Whispers, você vai fazer uma missãozinha ali, um tutorial ensinando a usar ela, mas nada mais é do que eventos aleatórios que vão aparecendo aqui no mundo. E se você fizer ele, você ganha uma certa quantidade de pontos e ao ganhar 10 pontos, você pode ir lá na Tree e conversar com ela. Ela vai te dar uma caixinha com loot de dentre 3 opções. E aí isso é legal que você pode focar alguns loots específicos se você precisa de um anel, de uma arma ou alguma coisa assim, tá? Mas a importância é chegar em World Tier 3. Por quê? Em World Tier 3, você começa a dropar Sacred Items, que é uns itens com item level mais alto e mais poderosos, e itens únicos, né, os Uniques. Aonde, dependendo da sua build, por exemplo, eu tenho dois Uniques aqui que eu uso pra minha build, e eu comecei a dropar eles a partir de World Tier 3, ok? Então, você chegou, né, pegou todos os altares, chegou em World Tier 3, ou pôr ali e tudo mais, você tem que começar agora a trabalhar no seu Renown. Renown você pode fazer de infinitas formas. A minha recomendação é, faz todos os Strongholds, tá? Porque libera Waypoint pra você e tal, então é legal pra você se movimentar melhor pelo mapa. Então você vai liberar todos os Strongholds. E se você, ao andar no mapa pelos altares da Lilith, você já vai trombar com a maioria deles, tá? Qualquer coisa também, recorre aqui ao mapa, ele mostra onde é que tá todos os Strongholds. Você pode fazer eles aí junto da sua jornada pra fazer os altares, tá? Eu já marquei todos aqui, entendeu? Então, você pode fazer todos esses Strongholds. E aí, vai atrás das Dungeons, tá? As Dungeons é mais interessante você rushar. Eu fiz muita SideQuest, mas se eu tivesse que fazer de novo, eu iria atrás de todas as Dungeons. Primeiro pra destravar todos os aspectos, mas segundo, porque se você acabou de chegar em World Tier 3, você precisa de item. Então, fazer liberar todas as Dungeons, além de liberar todos os aspectos pra possíveis personagens, você também vai ganhar muito item, tá? E ao andar naturalmente pelo mapa inteiro atrás das Dungeons, você já vai colecionando as Quests. E aí, quando chegar perto do final, se você não conseguir liberar fazendo todas as Dungeons, você pode ir fazendo a SideQuest ao mesmo tempo. Inclusive, tem SideQuests que te levam até Dungeons. Então, você mata aí dois coelhos com a caixa dada só. E aí, isso vai ser o que você vai fazer até terminar os Rinal. Você vai fazer o teu Rinal inteiro no World Tier 3, tá? E aí, assim que você terminar, a partir do level 50, principalmente, é importante porque você vai ganhar muito Paragon Point, destravando tudo isso daqui. Você vai se preparar pra Capstone Dungeon do World Tier 3 pra destravar o World Tier 4, tá? Essa Dungeon fica aqui embaixo. Cadê, cadê, cadê? Fica bem aqui. Aqui. Chama Fallen Temple. A minha recomendação é pelo menos level 60, tá? Eu tentei fazê-la level 55 e é sofrido demais. Vai até level 60, pelo menos, tá? E aí, você faz essa Dungeon. Level 60 com Full Sacred Gear, com os seus aspectos bonitinhos e tudo mais. Se você fez todas as Dungeons ali no processo, você vai ter a grande maioria dos aspectos. Então, você pode puxar ali. Você fez todo o seu Renown, mas ainda não destravou e você precisa de mais item, vai e começa a fazer o que a gente chama de Nightmare Dungeon. Você vai reparar assim que você chegar em um World Tier 3, você começa a dropar esses itens aqui. Que são consumíveis que você pode usar pra dar upgrade numa Dungeon normal pra uma Nightmare Dungeon. Aí, ela vai ter um mod positivo ali, por exemplo, Magic Find, vai dropar mais loot. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho dois mods negativos. Onde os monstros vão dar mais Lightning Damage. E aí, também vai ter uma sombra que me segue e explode dando dano, né? Isso daqui é muito legal pra você ganhar mais loot, porque você ganha o loot da Dungeon inteira. Ganha loot quando a Dungeon acaba. E a oportunidade de upar as suas Glyphs, tá? Você vai ver que aqui as minhas Glyphs já tem level. Essa aqui é level 10, tá? Essa daqui já tá level 10. Essa daqui vai tá level 5, Exploit, que tá aqui atrás. Então, você consegue upar essas Glyphs. Elas vão ficando mais fortes, dando mais bônus. O seu boneco vai ficando mais forte. É como se fosse aquele sistema de gema lendária do Diablo 3, né? E isso você ganha XP dentro de uma Nightmare Dungeon. Então, é importante começar a fazer elas, né? Você vai dropar de tier 1, ela vai pra tier 2, tier 5. Eu já tô fazendo umas aqui que é tier 27, né? Ela vai ficando cada vez mais difícil. Vai tendo mais mod ruim, mas obviamente vai dropando mais loot. A única coisa que você tem que tomar cuidado é, no começo você pode morrer até 12 vezes. Vai chegando um ponto aqui que eu só posso morrer 4 vezes dentro da Dungeon, senão eu perco ela. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. E aí, você vai fazendo essas Nightmare Dungeons pra catar level, pra catar item, pra você eventualmente fazer a Capsule Dungeon do level 70. Pra destravar o World Tier 4, aonde você vai dropar Ancestral Items. Os itens ancestrais que vão ser mais fortes ainda. E a mesma coisa vai ter alguns Uniques novos que só podem dropar no Endgame ali, ok? Inclusive, já aproveitando de Nightmare Dungeon, isso daqui é uma maneira fantástica de você upar, tá? Digamos que você terminou a campanha com um boneco e falou Ah cara, eu não gostei desse boneco, eu quero fazer outro. Não tem problema. Começa outro boneco, você cria ele, marca a opção de você pular a campanha. Você pula a campanha, não precisa fazer de novo, tá? Uma opçãozinha ali quando você vai colocar o nome do seu personagem. E aí, você pode começar a upar seguindo a Tree of Whispers. Porque mesmo um boneco level 1, você terminando a campanha, você vê a Tree of Whispers no seu mapa. E aí você vai ter acesso ao teleporte de todas as cidades principais. O seu mapa vai estar todo escondido. Mas você tem acesso ao teleporte de todas as cidades principais. E aí o que eu recomendo você fazer? Vai correndo atrás das Dungeons da Tree of Whispers. Faz Dungeon da Tree of Whispers por quê? Dungeon da XP pra caramba. E ao fazer Dungeon da Tree of Whispers, você ganha favor com ela. E aí você vai poder trocar, né? A cada 10 pontos, você vai poder catar loot extra ali. E além disso tudo, quando você termina os 10 favors, ou seja, faz duas Dungeons. Você ganha XP como se você tivesse completado uma quest. Então é muito roubado o pá dessa forma. Você esquiva a campanha, faz as Dungeons que a Tree of Whispers tá pedindo. Essas daqui. E aí você fica entregando as quests ali. Faz isso até level 50, né? Aí level 50 você vai destravar. Tem que fazer a Dungeon de novo no seu outro personagem. Mesma coisa que a gente falou. Vai fazendo em Adventure of Veteran. Eu recomendo fazer World Tier 1 mesmo. Pra você andar mais rápido. Se você tiver muito fodão, vai pro World Tier 2 pra ganhar o bônus de XP ali. Mas eu acredito que o World Tier 1 vai ser a melhor maneira de upar, tá? E aí, assim que você catar level 50 ou 40 e pouco, dependendo do quão forte tiver o seu personagem. Porque agora você tem acesso a todas essas fitas aqui, né? Já desde o começo. Se você maximizou teu Renown. Você pega e faz a Dungeon e vem pro World Tier 3. Chegando em World Tier 3, cara. Spama Nightmare Dungeon. Nightmare Dungeon até o Zói virar. E se você estiver precisando de itens específicos. Você fica de olho no mapa. De vez em quando aparece uma Helltide. E aí você faz a Helltide. Dentro da Helltide vai ter aqueles baús específicos e tudo mais. Se você quiser uma explicação sobre essas mecânicas com um pouquinho mais de detalhe. Vai ter outro vídeo meu na descrição falando sobre como é que os sistemas de endgame funcionam ali. E lá o primeiro que eu menciono é a Helltide, tá? A Helltide é fantástico pra você sniper, por exemplo, uma arma, um anel, alguma coisa que tá faltando. Inclusive é o que eu tô fazendo toda vez que aparece no meu mapa. É que agora não apareceu. Aparece meio que de hora em hora. Pra eu conseguir o anel que eu preciso pra finalizar a minha build. Tá? Então, essas são as ordens que eu recomendo você fazer as coisas. Então, recapitulando. Você vai. Terminou a campanha. Pega todos os altares da Lilith. E ruxa a level 50. Pegou a level 50. Faz a Capstone Dungeon pra liberar o World Tier 3. Liberou o World Tier 3. Começa a correr atrás do seu Rinal. Faz todas as dungeons. Faz side quest. Faz stronghold. Até você liberar tudo. Tudo de tudo. Aí a partir daqui. Você tá de fato liberado pra fazer um endgame. Terminou o dever de casa. Aí, meu querido. Vai atrás do content que você acha mais legal. Faça Nightmare Dungeons. Se você não aguentar fazer Nightmare Dungeons. Faz as dungeons normais da Tree of Whisper. Faça Helltide. Faça PvP. Faça World Event. Que aparece de vez em quando. World Boss. Tudo. Aí, meu querido. Você tá solto no mundo. Você pode fazer o que você quiser. A minha recomendação é seguir mais ou menos essa ordem. Até você chegar nesse ponto. Aonde você tá solto no mundo. E vai poder fazer o que você quiser. Tá bom? Eu, pessoalmente, tô só spamando Nightmare Dungeon por causa das Glyphs do Paragon. É importante fazer a Nightmare Dungeon em algum momento pra você upar suas Glyphs. Porque a Glyph é onde tá a grande parte do poder do seu personagem. E aí, ao fazer isso, você já ganha item. Você ganha XP. E você ganha, né? Essa XP das suas Glyphs. Ok? Então é isso daí. Queria deixar esse vídeo assim. Só pra dar mais uma estruturada pra o endgame de vocês. Eu devo soltar mais algumas informações aí. À medida que eu for conseguindo elas. Eu tô prestes a finalizar boa parte da minha build. Pra soltar, tipo, a versão final dela aí. Mais pra frente. Eu devo começar a upar alguns outros personagens. Então fica de olho aí. Não esquece daquele like. Aquele sub pra você não perder possíveis outros guides. E outras firulas de outras classes aí. E assim que for aparecendo umas fitas da hora. Agora, pode ter certeza que eu vou tá postando pra vocês. Até segunda ordem aí. Quando o Path of Exile voltar e tudo mais. Eu devo cobrir também a Liga do Diablo. Que deve sair mês que vem. Ok? Qualquer dúvida, passa lá na live. Que eu vou tá mais do que feliz em mostrar essas paradas pessoalmente pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Até próxima. Obrigado.